Noite de surf, tá claro que a mati Diga pa, entra pa, Bianca, Sibi, porteiro, Nacira em Espegapá Com banca, tenei de self, piranha, topo, monstral Na porta com coisa que faz de surf Diga dentro, tudo os campanais Estou do lado com o filho da topa flash Cosi assim, mobi com uma Teclado e pa, liga, batendi Seru, chuculi, chuculi Na noite de surf, fica mati Cada dama até puxa essa boca Pra fazer self, pra ver se pô Na casa de banho é índio com É na self, tá, cê bum bum Cada coisa tem esse tempo digital Está jenitou, pô, nome que é dali Passadeiro, cupo e no dama está fulo Teclado, passa e é tempo Miser na pateta negal Toque pou cure, nómi bô Chama atani, chama atani Chama atani, kanabati, 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 kanabati Só que jenen, 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 jenen 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 jengere Onde são fazem a self, unha digital Onde são fazem a self, unha digital É no mundo Deus e mundo, mundo digital Homem como inglês, bagunca mamãe se foto na ponta O chama até de botão de tiro Não bom ambiente, o cata de um bilho Por tirar foto na pista, não Se que assim, o canal faz a self Quer facebook, tirou dade No Instagram, Whatsapp Seboca cuida de boa imagem Se você pegar, ela é publicada Estou roçando na rua para me afinar Rapidamente, eu não filmo Onde está tudo, para tudo rir Foto de luta é de mim de gosto Se fala que Deus quer ter outro gosto Damos na copia animais Menos na copia dimônio SNS tem de um fogo Para dar uma dança e não vai E da jupe ainda estou muito tendo Se digital, não é da UL Não manda a voz, mas e whatsapp Escreve mensagem em Piritemo Oh, Piritemo Trás de exames, tudo é caderno Eeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mude sangra sin a self, unha digita Digana busy, carati neguzi banding Waganapan, tarik chifu Mude sangra sin a self, unha digita Mude sangra sin a self, unha digita Videx pro